Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos falar então sobre microscópios. Vamos ter algumas noções de microscopia, esse aparelho que é tão importante para o nosso estudo de microbiologia. Se a gente quer estudar seres muito pequenininhos, nós precisamos então entender o básico só, pelo menos, do aparelho que nós vamos usar bastante na prática, que é o microscópio. Claro, hoje nesse momento nós não podemos ir para o laboratório para mexer no microscópio, mas eu preparei aqui uma aula que eu dividi em três partes, porque eu falo demais, então eu vou entregar para vocês três vídeo-aulas, né, para a gente simular o melhor possível, né, da estadia de vocês no laboratório. Vamos fazer de conta que a gente está no laboratório e vocês estão manuseando um microscópio. Quando for possível, então, vocês de fato estarão no laboratório mexendo no microscópio e vamos usar essa aula aqui como recordação, como revisão, né, para vocês lembrarem como é que é toda essa, essa, essa prática, né, da microscopia. Mas antes, vamos começar, pessoal, com um histórico, tá, com um breve histórico aqui para a gente entender como que esse estudo começou. Ah, nos primórdios, né, ó, de 1665, esse famoso aqui pesquisador chamado Robert Huck, né, né, ele tinha lá o seu microscópio, ele inventou um microscópio bem rudimentar e ele conseguiu observar, né, cascas de árvore. Sabe essas cascas que a gente, a gente tira da árvore, às vezes a própria casca vai saindo sozinha da árvore, né, a gente estuda depois em botânica que aquela parte é a ligmina, né, então é uma parte morta da árvore, né, que ele cortou e conseguiu ver aqui nesse microscópio rudimentar, né, aquele monte de buraquinho, tá vendo aqui, ó, deixa eu colocar o laser aqui, ó, esse monte de buraquinho buraquinho aqui, né, ele achou que eram unidades de vida, na verdade era um tecido morto, né, da árvore, então ele deu o nome de cela, né, então aqui nesse primeiro momento, nessa aqui foi realmente uma observação que revolucionou, ele conseguiu ver, né, pequenas organizações, né, na verdade ele tava vendo ali um monte de parede celular, né, de células mortas, mas ele deu o nome de cela, até porque fazia, é, é, era muito parecido com os lugares que os monges dormiam, que eram em pequenas celas, né, depois isso foi dar o nome do que a gente chama hoje de célula, tá, mas enfim, ele não viu células vivas, né, esse daqui era um apartimentos, paredes celulares apenas, de células mortas, mas foi um importante pesquisador que teve um importante feito, né, de observar pela primeira vez essas organizações aí, né, é, da vida, embora eram tecidos mortos. Depois, né, em 1674, esse cara aqui, ó, né, o Antony, não sei falar o sobrenome dele, me desculpem, ele já trabalhava com lentes, né, tinha um, também tinha um conhecimento bem aguçado, e ele fez um tipo de um microscópio aqui, ó, também, é, com uma lente, ó, aqui tem um detalhe melhor desse pesquisador observando, né, que sempre tinha que ter, é, a proximidade da luz, né, pra ele conseguir ver, aqui tinha um lugarzinho, então, a lente, ó, o lugarzinho pra ele colocar a amostra, e esse cara, ele foi o primeiro a conseguir observar bactérias, né, então, aqui tem até, ó, é, uma réplica, né, dos desenhos que ele mesmo fez, ó, de bactérias, essa bactéria mais espichadinha aqui, uma bactéria aqui que ele descreveu o movimento, ele conseguiu ver algumas bactérias se mexendo, né, algumas bactérias redondinhas aqui, ó, algumas mais, né, espichadinhas, então, esse microscópio, apesar de ser, né, rudimentar, conseguia aumentar cerca de 300 vezes, né, as amostras, então, o que ele colocava ali, ele conseguia ver 300 vezes maior, realmente foi um, foi um fato muito importante na microbiologia, porque, pela primeira vez, eles conseguiram observar os micro-organismos, né, que deu depois a origem a todo o estudo da microbiologia. Como é que ia estudar? Micro-organismos sem ter um microscópio, né, pra visualizar. Depois, então, veio o Hulk, eles aprimoraram também esse microscópio, até que lá, ó, passando, dando um salto pra 1830, é, esse pesquisador, o Joseph Lister, também, é, aprimorou, né, o microscópio, já mais perto do que a gente tem hoje, então, daqui desse microscópio, né, de 1830, os próximos, realmente, já são mais parecidos com o que a gente tem hoje no laboratório, então, muito importante, também, esse pesquisador, mas, aqui, ó, em 1839, né, esse botânico aqui, o Matias, né, juntamente com o Theodor, né, ele é um zoolólogo, eles observaram, principalmente, aqui, o Matias, que era botânico, chegou a observar algo parecido com isso daqui, parece um monte de tijolos, né, mas, é, são células, né, agora, sim, células vegetais vivas. Aquilo lá que o Hulk tinha visto, era somente o contorno, né, eram as células, eram as paredes das células, agora, aqui, esse pesquisador já conseguiu ver células vegetais vivas, juntando com os estudos, né, de zoologia, aqui, do Theodor, ou Theodor, eles chegaram numa teoria celular, de que todo ser vivo era composto por células, tinha unidades fundamentais, né, tanto vegetais, quanto animais, que eram, é, é, unidades fundamentais chamadas células, tá, então, é um conjunto, né, de vários pesquisadores, cada um com sua importância, vários outros que eu não trago aqui, senão eu ia falar muito somente, né, do histórico, mas, percebam como que o estudo microscópico foi evoluindo, né, e, óbvio, que a presença do microscópio é fundamental, tá, aqui, depois que deslanchou, né, depois que os microscópios, então, passaram a ficar cada vez mais importantes, um grande estudo, pensa, gente, um mundo inteiro pela frente, desconhecido, que era o mundo da microbiologia, passou a ser estudado, né, vários pesquisadores passaram a observar no microscópio bactérias, né, seres pequenininhos, conseguiram estudar processos, é, aqui, como Pasteur, esse importante pesquisador na microbiologia, fez diversos estudos sobre fermentação, conseguiu descobrir, né, que o que azedava o leite, realmente, eram micro-organismos que estavam lá, ao mesmo tempo, o que fazia, né, o vinho, virar vinho, eram micro-organismos, ele também foi importante, aqui, ó, um destaque, é, que ele mostrou que a vida não era, é, gerada espontaneamente, como muitas pessoas pensavam, que a vida surgia do nada, um monte de lixo, lá, um monte de lodo, surgia a vida, do nada, não, né, esse, esse, Louis Pasteur foi um cientista muito importante para a microbiologia, que descobriu que a vida só era possível a partir de outro ser vivo pré-existente. Aqui a gente também traz, ah, o filho, né, do Lister, lá, que eu acabei de falar dos microscópios, onde a gente teve aqui um importante feito, porque ele passou a realizar cirurgias com, de uma forma asséptica, limpa, né, pensa, as cirurgias antigamente, né, eram feitas com, né, os recursos disponíveis na época. Aqui, ele usou uma substância química chamada fenol e conseguiu, né, fazer a cirurgia na condição mais limpa possível e isso revolucionou a medicina, né, porque provou que os micróbios eram responsáveis por várias infecções, então, a partir daqui, a própria medicina também teve um grande salto, né, a prevenção de mortes, de problemas na cirurgia. A gente chama essa idade de idade do ouro da microbiologia. Várias coisas começaram a ser pesquisadas e descobertas a partir, né, do melhor desenvolvimento do microscópio. Aqui a gente destaca também Robert Koch, que é outro pesquisador, que também estabeleceu vários postulados, que ele relacionou que algum micróbio era necessariamente responsável por um tipo de doença específica. Então, antes, né, muito tempo antes, pensava-se que a peste, as doenças eram causadas pelo mau cheiro, né, pelo ar, alguma coisa que estava no ar. Não se sabia, não se conhecia, os micro-organismos eram desconhecidos, né. Então, a partir daqui do microscópio, vários estudos passaram a ser feitos, até hoje, né, mas aqui a gente chama de a idade da descoberta, né, todo mundo descobrindo muitas coisas interessantes sobre microbiologia, tá. Pessoal, e algumas medidas aí passaram a valer, porque a gente estava acostumado, né, a gente não, né, eles lá estavam acostumados com objetos grandes. Mas, quando a gente vai falar de microscópico, a gente tem medidas pequenininhas, que a gente vai usar muito na nossa aula. Então, aqui eu trago uma tabela que tem vários tipos de unidades de medida, tá. Não precisa dominar ainda essa parte de notação científica, esses números aqui, calma. Eu quero que vocês prestem atenção, principalmente aqui, ó, em duas unidades de medida, tá. Que é o micrômetro e o nanômetro. Por quê? Vão aparecer bastante, né, bastante imagens de bactérias, de fungos, de micro-organismos, que vão, né, ter essas unidades de medida pra vocês terem uma noção o quanto que é pequenininho mesmo que a gente está estudando. Só pra vocês terem uma noção, Então, aqui tem, ó, o que é equivalente, né, micro aqui do micrômetro, esse símbolo aqui, ó, aparece um U com uma perninha maior, é assim mesmo, tá, uma perninha maior e um M Significa, né, a sigla de micrômetro. Significa um metro dividido em um milhão de partes. Um metro é fácil da gente imaginar, né, um metro. Divide-se esse um metro em um milhão. Isso que dá um micrômetro. Ou a mesma proporção, a mesma coisa que você dividir, pega uma régua, um milímetro. A gente sabe que é um milímetro. Mesma coisa que dividir um milímetro em mil partes. Isso, uma parte dessa, é um micrômetro. É muito pequeno mesmo, né, pessoal? E um nanômetro aqui, ó, pela sigla NM, é como se você pegasse um metro e dividisse em um bilhão. É muito pequenininho, é inimaginável. Mas vão ser, eu trago aqui, porque vão ser, né, palavras que vocês vão usar frequentemente ou ler frequentemente. Ah, a bactéria mede um micrômetro. Meu Deus, o que é um micrômetro, tá? Então, por isso que eu trago essa tabelinha aqui. Beleza, pessoal? E, pra finalizar o vídeo, né, esse vídeo de agora, eu trago pra vocês alguns tipos, só pra dar uma pinceladinha de alguns tipos de microscópios, que nós vamos ver melhor nas aulas, né, dois e três. Aqui, vocês têm uma escala microscópica e a gente tem uma noção do que que esses microscópios têm o poder, né, de alcançar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nessa linha rosa que eu coloquei aqui, a gente tem uma noção do que que a gente consegue ver a olho nu. Olho nu é sem microscópio algum, somente com o nosso olho. O que que a gente consegue ver? Ó, medidas acima de, né, maiores que 200 micrômetros. É uma coisa, por exemplo, como, né, a cabeça de um alfinete, um carrapato, né? Então, a gente consegue ver um fio de cabelo, a gente consegue ver, né, o olho humano consegue ver mais ou menos acima de 200 micrômetros, tá? Aí, a gente passa pra um microscópio óptico. Esses nomes de microscópio a gente vai estudar melhor nas próximas aulas. Esse MO aqui, ó, que eu chamo de microscópio óptico, já tem uma capacidade maior. É o microscópio que a gente tem no laboratório. A gente vai focalizar melhor nesse tipo de microscópio óptico, ó. Eu consigo ver 10 milímetros, né, até 200 nanômetros. Então, tem muita coisa que eu vou conseguir ver. Por exemplo, ó, células do sangue, hemácias. Eu vou conseguir ver, né, no microscópio óptico. Tem muita coisa muito bacana que a gente vai conseguir ver no microscópio que a gente tem no laboratório. Mas, vejam, tem microscópios mais potentes. Esse aqui, ó, MEV, Microscopia, né, eletrônico de varredura, microscópio eletrônico de varredura, ele já me traz uma quantidade de detalhes muito maior. Eu vou explicar pra vocês lá na terceira aula. Por exemplo, uma bactéria com esse detalhe aqui, ó, que eu consigo ver que ela, né, tem um formato de bastão aqui. Esse detalhe a gente não consegue ver com o microscópio óptico, somente com o microscópio, por exemplo, de varredura, tá, eletrônico, microscópio eletrônico. Esse tamanho aqui, ó, né, pra vocês ficarem observando, essa legendinha sempre vai ter aqui, ó, é o tamanho, né, um micrômetro. É esse espaço, né, que vale um micrômetro pra vocês terem uma noção de quanto é o tamanho dessa bactéria, tá. Sempre vai ter acompanhado, na maioria das vezes eu trago essa medida pra vocês verem que realmente o que a gente tá vendo é muito pequenininho. Tem um microscópio eletrônico aqui, ó, de varredura, opa, perdão, MET de transmissão, tá. Esse microscópio eletrônico de transmissão também, ó, nos dá detalhes muito maiores. Olha como a gente consegue ver, inclusive, 10 picômetros, né, que eu nem falei muito porque é uma medida que a gente usa pouco. Mas olha só como a gente consegue ver aqui um vírus. Vírus, nós não conseguimos visualizar na microscopia ótica. No laboratório aqui do IFE não conseguimos ver vírus. Mas com o microscópio eletrônico de transmissão super potente, nós vamos conseguir ver com detalhes vírus. E ainda tem outro, né, menos falado, microscópio de força atômica. Olha só, ele consegue dar detalhes, né, de uma dupla hélice do DNA. O DNA é uma molécula, né, super importante pra nossa vida, mas que somente um microscópio super potente pra dar detalhes. Pessoal, mais sobre microscópios eu vou agora falar na aula 2 e na aula 3. Não se preocupem com esses nomes. Eu só quero que vocês entendam aqui, é que esse tipo, né, de mundo microscópico, ele é muito complexo. Tem desde microscópios mais simples até microscópios mais potentes, mais complexos. E a gente vai falar um pouquinho melhor nas aulas 2 e nas aulas 3. Então, na próxima videoaula, a gente já vai partir pra observar um material no microscópio. Eu espero vocês, beleza? Tchau! Tchau!